A bursite é a inflamação de uma bolsa preenchida com líquido responsável pelo amortecimento do encontro da pele, músculos e ligamentos com os ossos, as chamadas bursas sinoviais. A bursite geralmente é associada aos ombros. Entretanto, essa inflamação dolorosa pode acometer outras partes do corpo, ou seja, áreas em que existam as bursas. Vamos elencar algumas das bursites mais comuns, sintomas, diagnóstico e tratamento. Bursite no quadril A bursite no quadril pode ocorrer em uma ou mais bursas em torno da articulação do quadril. A região do quadril possui de 14 a 21 bursas. A bursite trocantérica é a mais frequente. Ela pode afetar até 4 bursas sinoviais localizadas ao redor do trocânter maior do fêmur. Essa inflamação geralmente é causada por patologias em outras estruturas relacionadas ao trocânter maior. Apesar de acontecer com menos incidência, a bursa isquiática e a do músculo e opsoas podem apresentar a bursite. O diagnóstico da bursite no quadril é feito por meio de exame clínico-médico ou por meio de exames de imagem, quando oriundas de outras patologias como as tendinopatias. O tratamento da bursite no quadril é feito com o objetivo de reduzir a inflamação e as dores das bursas. A fisioterapia e medicamentos anti-inflamatórios fazem parte deste primeiro protocolo. Bursite no joelho. O joelho é uma das regiões mais complexas devido à sua grande variedade de estruturas. Ele possui 11 bursas sinoviais e todas estão sujeitas à inflamação. Entretanto, a maior incidência de bursites acontece nas regiões pré-patelar, anseriana, da banda heliotibial, infrapatelar e semimembranosa. As causas das bursites nos joelhos são pressão excessiva e incorreta na articulação. As atividades físicas e esportivas de alto impacto podem desencadear a inflamação das bursas. Pessoas obesas também estão mais propensas a bursites nos joelhos. O diagnóstico da bursite nos joelhos é feito por exame clínico e, se necessário, exame de imagem. A associação com outras patologias deve ser analisada pelo médico. O tratamento pode incluir repouso, fisioterapia ou medicamentos anti-inflamatórios. Bursite no pé A bursite retrocalcânia é a mais comum nos pés. Localizada entre o calcanhar e o tendão calcânio, ela é causada por excesso de carga e traumas repetitivos na região. Comum em corredores e esportistas. A bursite retrocalcânia também pode ter alta incidência em mulheres que usam salto alto com frequência e indivíduos com desalinhamento na pisada. Os sintomas mais comuns são dores na parte posterior do pé, sensibilidade, inchaço e calos. O tratamento geralmente envolve mudança de hábitos, como calçados e palmilhas personalizadas que oferecem suporte apropriado aos pés e fisioterapia. Procedimentos cirúrgicos podem ser necessários caso exista alguma proeminência óssea no calcânio. Bursite no cotovelo A bursite olecraniana é a mais comum das bursites do cotovelo. Conhecida popularmente como doença do estudante, é caracterizada por saliência na região posterior do cotovelo. Raramente apresenta dor e perda de movimento. A bursite do bíceps pode ser ocasionada por ruptura parcial do bíceps. Apresenta inchaço e edema e tem piora com movimentos supinados. O diagnóstico é feito por exames de imagem. O tratamento desse tipo de bursite é feito por repouso e medicamentos anti-inflamatórios. A bursite infecciosa do cotovelo é menos comum e o tratamento exige um pouco mais de atenção, incluindo o uso de antibióticos, drenagem de líquido e, em casos mais raros, procedimentos cirúrgicos. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários respondendo nas lives que é uma vez na semana. Ah, nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.